Eu tenho que guardar o carro, ó, tô guardando o carro full motor e full gasolina, mano. Vocês dão quantos minutos pra alguém guardar o carro full quebrado, chat? Eu, ó, a primeira pessoa que pegar o carro vai guardar ele quebrado. Eu tô guardando full motor e full gasolina pra ele ficar salvo. A primeira pessoa que pegar já vai quebrar, se liga. Não, pô, quebrou como essa porra, pô? Ei, caralho, tá com prego na rua, caralho. Pô, meu pneu furou do nada, mano, porra é essa? Tô falando, boy, tô falando, tá foda a cidade. Maiano, meu pneu, eu tava andando as 90 por hora, não bati em nada, só o pneu, o pneu furou.